A realidade virtual é a nova tendência dos videogames mostrados na feira de tecnologia na Alemanha. Eles podem ser controlados pelo movimento das mãos ou dos olhos. O que este homem está fazendo? Atirando contra inimigos? E este rapaz que não tem nem controle nas mãos e foi parar dentro do jogo? O mundo dos games entrou definitivamente numa nova fronteira, a da realidade virtual. Os óculos 3D viraram uma febre na feira de tecnologia da Alemanha. Em cada corredor, alguém tinha um modelo. Eles estavam presentes até na hora da massagem. Com a realidade virtual, dá para viver novas experiências. Como pular de bungee jump na cratera de um vulcão. Mesmo para quem tem medo de altura. Ou escalar uma montanha com neve só para brincar com um cãozinho do futuro. É diferente, diz o rapaz. Eu não via meus pés, então podia caminhar até perto do limite. Claro que não ia cair. Eu perguntei se ele, de fato, se sentia numa montanha. O jovem disse que sim. Só não era frio, eu brinquei. Não, não, não era frio. A realidade virtual foi tema de uma das conferências da feira. O executivo de uma empresa do setor disse que fazer cenas em 3D é caro e demorado, mas novas ferramentas prometem expandir esse recurso. Porque isso é o que esse tipo de tecnologia faz, desafia seu pensamento. Estamos falando sobre imaginar as possibilidades que se abrem em 360 graus. Os jogos tradicionais continuam fazendo sucesso. Com novos monitores e recursos, as empresas prometem tornar a experiência ainda mais realista. A palavra da moda é imersão. Dar ao jogador a sensação de fazer parte da aventura. É o caso da tecnologia apresentada por essa empresa, que permite controlar o jogo com o olhar. Isso é uma nova experiência, algo que nunca foi possível antes. A empresa também apresentou a nova geração do seu notebook para jogos, o Predador, o primeiro a ter uma tela curva. Estamos muito animados com o progresso dos PCs para games, falou o presidente da empresa. Os números reforçam o otimismo. Na contramão do declínio de tablets, computadores e notebooks tradicionais, os modelos para jogos tiveram um aumento de 58% nas vendas este ano em relação a 2015. Mas não é preciso um computador ou óculos 3D para se divertir. Graças a um relógio inteligente, o robozinho segue os comandos da mão do jogador. Diversão também com este patinete, que virou mania na Alemanha. Ou então com os robozinhos, que gostam de se exibir fazendo ginástica. Com a tecnologia, ninguém pode reclamar da falta de companhia para se exercitar ou dançar. Olha lá, vocês que não gostam de ginástica, pode comprar um robozinho desse para fazer para vocês. E ele também pode esfriar a gente para perder calorias, né? É. E aí E aí Obrigado.